Oi gente, hoje eu trago um Arrume-se Comigo especial de verão, eu gosto muito desse tipo de vídeo de make, look e cabelo, inspirado em alguma ocasião, alguma estação do ano, eu acho que é um tipo de vídeo que inspira muito e tem tudo num vídeo só, né? E eu decidi trazer esse especial de verão com uma revitalização bem fresquinha, uma maquiagem em tons quentes, mas com uma pele mais leve que fica confortável no verão, vou trazer uma inspiração de look também, penteado, enfim, a gente vai vendo aí no decorrer do vídeo, mas eu espero que inspire você de alguma forma, se vocês gostam de vídeos assim, cliquem aqui no gostei e me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos de Arrume-se Comigo que vocês querem ver, tá bom? Me deem sugestões de ocasiões, de temas, enfim, então, bora lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é a revitalização, eu não sei se eu vou ficar com o cabelo solto, eu acho que eu vou fazer um penteado, porque no verão, este calor, né? A gente gosta de ficar mais fresquinha e eu acho que o penteado ajuda muito, mas de qualquer forma, mesmo se eu for fazer penteado, meu cabelo está no day after, assim, não muito legal, então eu vou precisar dar uma revitalizada. E essa revitalização que eu vou fazer é uma ótima revitalização pro verão, viu? Vocês estão preparadas pra realidade? O cabelo tá bem marcado do coque, e assim, gente, o meu cabelo tá bem leve, porque a última finalização que eu fiz foi uma finalização mais levinha e tal, e ao mesmo tempo ele tá bem embaraçado, assim, na raiz, porque eu tava de coque, e quando eu fico fazendo muito coque, eu sinto que o meu cabelo vai embaraçando. Mas pra tudo tem um jeito, né? Então eu vou começar borrifando água. Nessa revitalização, a gente vai usar muita água. No verão, o cabelo precisa de mais água, né? De mais hidratação, e a água seca mais rápido, principalmente com esse clima quente, né? Rapidinho o cabelo seca, então é ótimo, bem prático. Depois que a gente borrifar água, a gente vai espalhando, assim, com as mãos, até mesmo pra dar aquela reativada no cabelo, pra dar aquela reativada nos produtos que já tava, né? Da finalização, enfim. E agora eu vou vir com o creme de pentear seda by Raiza. Eu postei um vídeo aqui no canal, né, usando o creme da Raiza, pra fazer uma finalização de verão. No meu cabelo, era um creme que fica mais leve, mas muito hidratante, e ele tem proteção UV, então é muito importante no verão a gente usar um creme que tenha essa proteção. Gente, eu tô muito apaixonada pelo cheiro desse creme, de verdade. Eu gostei muito do cheiro, eu achei o cheiro muito refrescante, bem a cara do verão, sabe? Então eu vou aplicando aqui em todo o cabelo, de forma geral mesmo. Aí pra quem quiser saber mais, né, o que que eu achei do produto, o que que eu achei de toda a linha, enfim, tem um vídeo aqui no canal que eu postei recentemente. E é uma finalização de verão, né? Então tem várias dicas, eu ensinei uma técnica bem legal, que o cabelo fica leve e definido ao mesmo tempo. Sério, corram lá pra ver essa finalização. E agora eu vou aplicar essa seiva modeladora da Soul Power. Gente, olha só a textura dela, ela é super líquida, assim, mas ela ajuda a definir, assim, a dar aquela reativada nos cachos e dar brilho também, mas ao mesmo tempo ela é leve, sabe? Tô gostando bastante, assim, pra revitalizar no day after. Eu vou aplicar também, de forma geral, em todo o cabelo. E aí agora, eu não vou fazer dedo liso aqui na frente, não vai ser nada muito estruturado, né? Eu vou só ir amassando, assim, o cabelo. Porque realmente a ideia, assim, é ser uma revitalização muito prática, pra você fazer no seu dia a dia. Pra você, tipo assim, antes de sair, você faz a revitalização, ela vai secar rapidinho, você deixa secando naturalmente mesmo, né? E o meu cabelo, quando eu amasso ele assim, ó, ele fica com uma textura um pouco mais diferente, eu sinto que ele fica, assim, com um aspecto mais praiano. Eu não sei explicar, então, eu acho que tem tudo a ver com o verão. Essa dica de amassar, pras meninas que tem o cabelo ondulado, é perfeito, o cabelo dá aquela ativada, né, de novo nos cachos. Agora eu vou dar uma chacoalhada aqui no cabelo. Não sei se dá pra perceber no vídeo, mas o cabelo, quando eu amasso, ele fica com um pouco mais de frizz. Mas como eu não vou usar secador, eu não tô me importando muito com isso. Porque o secador, geralmente, ele dá um frizz a mais, né, depois. Ele dá mais volume também. E como eu não vou usar secador, eu não importo que o cabelo fique com um pouco mais de volume agora. Porque isso vai fazer com que ele fique mais encorpado quando secar, né. Então pronto, agora eu vou colocar uma tiarinha pra gente começar a maquiagem. A primeira coisa que eu vou começar aplicando é um hidratante. Vocês sabem, eu amo esse hidratante aqui da Neutrodina, o Hydro Boost. Ele não deixa a minha pele oleosa. Então, pro verão, ele é ótimo, bem fresquinho. Você vai ver o hidratante que dá certo pra sua pele. Quem tem pele oleosa, sofre ainda mais no verão, né. A pele fica ainda mais oleosa. Então, vai naquele hidratante que é fresquinho, que não deixa a sua pele oleosa, pesada. Mas eu também não gosto de deixar de aplicar, viu. Porque o acabamento da maquiagem com o hidratante antes é outro. Eu gosto demais. E agora, pra base, eu vou fazer uma misturinha. Eu vou pegar essa base aqui da Lancome, que eu gosto bastante. Vocês já sabem também. E vou pegar também esse protetor solar aqui da Neutrodina. Que é um protetor com cor. A cobertura dele é bem leve. Eu acho que é ótimo pra você usar no clube, na praia. Pra quando você realmente não quer parecer que você tá maquiada, sabe. Mas, ao mesmo tempo, fica com um acabamento muito bonito na pele. Mas aqui, a ideia é fazer uma maquiagem pra você usar, sei lá, um evento, uma coisa assim. Durante o dia que tenha essa pegada de verão. Então, eu vou misturar com a base pra ficar com um pouco mais de cobertura. Então, vamos lá. Eu peguei aqui essa tampinha de um pó, só pra fazer a misturinha aqui. Vou colocar uns dois pumps da base e umas três gotinhas de protetor. E aí, eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Vou usar ele pra misturar isso daqui. Já vou aplicando também no rosto. Gente, deu muito certa a misturinha. Deu, assim, o tanto certinho. E reparem também que ficou bem leve. Eu não passei nas olheiras, né, porque a gente vai usar corretivo. Agora, eu vou vir com o corretivo. Vou usar esse corretivo aqui da Maybelline. Eu gosto bastante. Eu acho o pincel dele, assim, ó, muito prático, sabe? Eu aplico aqui na região dos olhos mesmo. Não vou aplicar aqui, ó, pra iluminar, pra não ficar muito pesado. E aí, eu vou espalhando aqui com a esponjinha. Agora, o que eu indico vocês a fazerem é aplicar um pó solto e translúcido. Porque, geralmente, eles são mais fininhos, né? Tem uma textura mais leve. E isso faz com que fique mais confortável no verão também, né? Deixa a sua pele mate, deixa a sua pele sequinha, mas não fica pesado. Eu gosto muito desse pó aqui da Laura Mercier, mas, assim, tem várias marcas que tem pós translúcidos. E, no geral, assim, a maioria são bons. É só você ir testando mesmo. Eu vou aplicando aqui, ó, primeiro nas olheiras, pra selar bem aqui. E outra coisa, você pode usar um protetor em pó pra ir retocando o seu protetor ao longo do dia, né? É recomendado que a gente retoque, né, o protetor solar de 3 em 3 horas. E aí, se você ainda tiver maquiada, é só você usar um protetor solar em pó. Vou aplicando o pó no restante do rosto. Eu ainda não vou espalhar esse daqui, tá? Prontinho! Agora bora pros olhos. Eu andei pesquisando, assim, umas maquiagens diferentes, vendo umas referências. Vou fazer uma aqui que eu acho que vai ficar legal, é diferente. Acho que eu nunca fiz, assim, nesse estilo. Mas é muito fácil. Se você é iniciante, você vai gostar. Eu vou começar com uma sombra líquida. Eu não vou começar com uma sombra, eu não vou começar esfumando nada. Eu vou pegar essa sombra líquida aqui, da linha da Juliana Louise pra arela. Aí eu vou começar aplicando essa sombra aqui, ó, na minha pálpebra. E vou espalhando com os dedos. A ideia é deixar o glitterzinho mais espaçado. A gente vai espalhando ele com os dedos. E vai dando uma leve esfumada aqui. A mesma coisa aqui do outro lado. Gente, o bom da sombra líquida ou de uma sombra cintilante, assim, que tenha brilho, é porque pra quem é iniciante, é muito fácil de usar. Se você não souber esfumar, se você não souber aplicar uma sombra, assim, super bem, o brilho, ele disfarça muito bem, sabe? Aí agora eu vou pegar um batom líquido. Esse aqui é um batom metálico, líquido metálico, da Ruby Rose. Esse é a cor 242. Ele é tipo um nude, assim, rosadinho. Só que assim, gente, ele não é tão metalizado assim, o brilho dele é mais sutil. Mas eu acho que vai ficar legal aqui. Então eu coloquei um pouco desse batom aqui nesse pincel chanfrado. E vou fazendo um delineado. Gente, pera aí. Essa cor tá bem fraquinha. Vou pegar essa outra cor aqui, ó, que é a 211. É um rosa mais queimado, um marronzinho. Vou aplicando aqui por cima. Gente, limpei aqui e vou fazer de novo com aquele 211. Pronto. A pontinha aqui no final não fica muito certinha por causa do pincel, né? O meu pincel não é tão fininho assim. Então eu vou pegar um outro pincel aqui com corretivo. E vou limpando aqui, ó, marcando essa pontinha. Prontinho. Ai, gente, eu acho que delineado coloridinho, assim, fica delicado, sabe? Principalmente nesses tons, assim. Mas fica muito legal você pegar um tom de marrom também. Eu amo, né? Esse daqui é mais rosadinho, um rosa mais queimado. Mas delineado marrom fica lindo. Mas lembrando que tem que ser um batom líquido que seca, tá bom? Se for um batom líquido, tipo um gloss, ele não vai funcionar. Vai começar a transferir, assim, na pálpebra. Não fica legal. Agora eu vou pegar a paleta da Juliana Louise com a Arela Makeup. E vou pegar essa sombra aqui, mais clarinha e cintilante. E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha pra dar aquela iluminada. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas com esse lápis aqui da Lancome, que eu amo. Ele dá um efeito muito natural. Vou pegar aqui essa paletinha, que se chama Projeto Verão, da Becca Bright, pra Arela Makeup. Eu gosto muito dessa paletinha. Na verdade, é um bronzer, né? E aí um lado dele é opaco, o outro lado tem um pouquinho de brilho. Aí eu vou pegar esse lado que tem um pouquinho de brilho, assim, uma leve cintilância. E vou aplicar aqui no côncavo, porque eu tô achando que o côncavo tá muito chapado, assim, sabe? Então eu vou aplicar aqui pra dar uma profundidade maior pra olhar. E aí vou aplicar também um pouquinho aqui embaixo, ó. Vou aplicar aqui também pra fazer o contorno do rosto. Ele é um contorno com um tom mais quente, por isso que dá esse efeito bronzeado, que eu acho que pro verão fica bem bonito. Vou pegar essa paletinha aqui da Ruby Rose e vou aplicar esses dois blushes aqui. Eles têm um brilhinho, assim, que já dá uma iluminada no rosto. Aí eu aplico aqui, ó, pra dar esse efeito bem, assim, bronzeada naturalmente. Só que não. Máscara de cílios nos cílios inferiores, que nos de cima eu já tô com extensão de cílios, né? Então não vou aplicar máscara, só aqui embaixo mesmo. Aquela mesma sombra que eu usei abaixo da sobrancelha, eu vou usar aqui no cantinho do olho. Vou dar mais uma iluminada aqui no rosto com esse iluminador da Mari Maria. Ele brilha muito, então eu vou tirar o excesso aqui do pincel. Esse aqui é a cor Luna. Nos lábios eu vou aplicar esse lip tint aqui da Ruby Rose, esse é a cor Tutti Frutti. Não, gente, ele é muito rosa, peraí. Eu vi aqui a embalagem e achei que ele era mais laranjadinho, mas não é. Então, peraí, deixa eu ver. Vou experimentar esse outro aqui, que é a cor Citrus. Ah, era isso que eu queria, ó. Hum, ele tem cheiro de laranja. Aí por cima eu vou aplicar esse gloss labial hidratante, também da Ruby Rose. Esse é de uva. Vou aplicar bem pouquinho, só pra dar uma hidratada. Ó, gente, o cabelo já quase secou, mas ele ainda tá um pouco úmido, assim, em algumas partes. É uma revitalização muito leve. O cabelo tá muito, muito, muito levinho. E isso de amassar deixa ele com essa cara, assim, mais de verão. Eu não sei explicar. Então eu poderia ficar aqui com o cabelo solto. Mas eu vou fazer um penteado. A gente gosta desses penteados que ajudam a deixar a gente mais fresquinha, né? E esse penteado, ele dá muito certo pra usar com chapéu. Aquele chapéu, assim, de palha, sabe? Pra você usar na praia, na piscina. Então é isso, bora lá. Eu vou começar dividindo aqui, ó, essa parte da frente do cabelo. Vou separar uma mechinha aqui e outra mechinha aqui. Nesse restante do cabelo, eu vou aplicar o gel de babosa. Só pra deixar os fios mais alinhados. E vou fazer um rabo de cavalo baixo aqui, ó. E mais de ladinho aqui também. Aí aqui, eu vou aplicar o gel de babosa de novo. Nessa franjinha. E aí, qual que é a ideia? Nessa franja, você pode fazer aquilo que você gosta mais, né? Tem como você dividir em duas mechas e ir fazendo um twist mais estruturadinho, né? Que parece uma trancinha. Você pode fazer uma trança, fazer um topetinho aqui, ó. Ou você pode simplesmente fazer, né, aquele boi lambeu. Você pode colocar várias presilhas aqui. Enfim, eu vou fazer uma trança. Porque eu acho que trança tem muito a ver com verão, gente. Não sei, eu gosto muito. Eu gosto muito desse penteado, gente. Baixinho com trancinha. Aí, nunca esqueçam de dar aquela afrouxadinha, assim, na trança. E aí, eu prendo aqui com um grão. E aí, aqui do lado, você pode fazer a mesma coisa que você fez de cá. No caso, como eu fiz uma trança, eu vou fazer a trancinha de cá também. Aí, eu vou puxar aqueles fiozinhos aqui, ó. Vou molhar, formar aqui o cachinho. Dessa vez, eu não vou fazer baby hair. Vou deixar assim mesmo. Aqui, ó, uma dica é puxar aqui a mexinha, ó. E, tipo, tampar um pouquinho da orelha. Eu acho que dá um charme a mais também, ó. Agora, eu vou colocar o look e já volto. Prontinho, gente. Esse look, eu fiz ele pensando num dia de passeio, assim, na beira da praia. Tanto que essa blusa, né, esse body que eu tô usando, ele é um maiô. Então, dá pra você tomar aquele banho no mar, dá pra nadar na piscina, enfim. Eu amei muito esse maiô. Eu ganhei de presente da loja visual, daqui de Unaí. Eles fazem biquíni sob encomenda, então é bem legal. Você escolhe o modelo, a cor. E eu amei. Essa cor é linda. Está na minha cartela de cores, né. Hashtag outono profundo. Eu fiz um preto também, achei muito lindo. Eu já tô louca pra encomendar depois de manguinha mais curta, sabe? Mas, enfim, eu amei. Fica a dica aí pra vocês. E aí, eu coloquei essa saia midi, que tem um tecido bem levinho. Então, é ótima pro verão. Ela é bem confortável também. Coloquei um cintinho pra dar aquela marcadinha a mais na cintura. A bolsa, eu escolhi essa bolsa redonda de palha. Eu amo bolsa redonda. Eu acho, assim, um charme. Nos pés, eu coloquei essa rasteirinha beige, que é super confortável. Tem um saltinho ali bem discreto. E, como vocês viram, coloquei também esse chapéu de palha, né. Esse penteado, como eu falei, ele dá certo pra colocar chapéu. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quis trazer esse Arrume-se Comigo de verão. Bem com o meu estilo mesmo, né. Com aquilo que eu gosto de usar. Mas, assim, gente. Esse look e essa maquiagem servem pra várias ocasiões, né. Principalmente a maquiagem. Essa maquiagem dá pra você usar à noite também, né. Como tem esse brilhinho, esse delineado. Mas, enfim. Quis trazer realmente algo que fosse bem a cara do verão. E que pudesse inspirar vocês aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!